Oi, oi, meus amores. Tudo bem com vocês? Está começando mais um vídeo aqui no nosso canal, viu? Se você não é inscrito, eu te convido a se inscrever para você fazer parte. Tem vídeo novo toda semana. E hoje é dia 23 de outubro, domingo, e eu vou estar vlogando o meu dia para vocês. E, cara, eu estou muito feliz porque, para quem está acompanhando aqui os vídeos do meu canal frequentemente, sabe, né? E eu estava falando toda hora, né, do festival que eu vou. E é hoje, gente, uma hora da tarde. Agora são nove e pouquinha. Então, eu vou filmar um pouquinho da minha rotina da manhã, tomando café, essas coisas assim. E lá também eu vou filmar para vocês. Então, vai ser um vlogzão, de jeito que vocês gostam. Então, deixa o teu like aí, se inscreva se você não é inscrito. E é isso. E olha só esse cabelo, gente. Eu alisei, tá? Fiz prancha e escova. Não me matam. Eu não fiz botox. Eu fiz para o festival, para dar uma diferenciada, né? E daqui a pouquinho também eu vou ter que gravar Arrume-se Comigo. Aí eu mostro para vocês também o processo. Enfim, vou vlogando aqui para vocês. E é isso. Vamos embora para o vídeo. Então, bora começar com as gravações por aqui. E, gente, estou falando desse jeito porque eu estou com aparelho móvel. Eu não tirei ainda não, tá? E eu coloquei unha, fiz tudo. Mas eu gravei um vídeo para vocês específico, fazendo essas coisas. Porque eu até gravei também fazendo meu cabelo, que foi vídeo do Spadei. E agora eu vou procurar algum para você me comer. Porque eu estou cheia de fome. Tomar um café, né? Tem que ficar de pé. Porque ninguém merece ficar aí lá. Faço fonte de felicidade mesmo. Nossa, estou muito feliz. Deixa eu acender aqui a luz. Porque o povo é assim de casa e mania de apagar a luz. E eu acendo de manhã, gente. Exatamente, porque eu gosto de claridade. Ainda mais eu que gravo para o YouTube, gosto de iluminação. E é isso. Gente, então, já decidi filmar de café. Fazer um pão quente aqui na chapa. Um pão francês. Aí eu vou botar aqui para esquentar. Esse pão aqui está pronto. Então, ele está meio durinho, sabe? Mas sem problema. Coloco na chapa. Fica uma delícia. Fica uma delícia. Estou aqui tomando meu café. Nem mostrei para vocês, né? Mas foi pão quente mesmo. E suquinho natural de laranja que eu não tomo café. Aí eu estou aqui tomando ainda. Aí quando acabar aqui, eu vou lá para o meu quarto. Dar um jeitinho lá, porque eu vou gravar vídeo, né? Me arrumando para vocês. E tem que fazer a cama, essas coisas assim, entendeu? Aí eu vou fazer isso. Aí depois eu vou tomar meu banho. E começar a se produzir, né, minha gente? E vocês vão acompanhando tudinho, tá bom? E é isso. E aí 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 Gente, então Enfim, gente, não vou lembrar qual o vlog que é Mas tudo bem Aí está tudo limpinho A penteadeira está organizada Esse aqui é o tripé que eu uso para filmar para vocês, né? Para gravar E ó E aí fiz as camas E aí coloquei essas esponchas aqui, ó Preta Tá vendo? E aí ficou arrumadinho, bonitinho E aqui na escrivaninha também, ó Está organizada Isso aqui é a cabo de trabalho Não tem onde que fiar Então vai ficar ali mesmo E está tudo certo E agora eu vou tomar meu banho Para me começar as gravações do outro vídeo, né? Então eu não vou nem mostrar para vocês nesse vídeo aqui Eu me arrumando, entendeu? Por conta que eu vou gravar o outro E... Mas depois quando estiver pronto eu vou aparecer aqui, enfim E vou continuar com o vlog Gente, então Acabei de tomar meu banho Estou até a estualha ainda Eu estou aqui agora escovando meu dente No caso eu vou, hein? Estou colocando a pasta aqui na escova Aí eu já vou para o quarto Comecei a me arrumar E... Sinceramente Foi uma luta Para me tomar meu banho Sem lavar esse cabelo aqui Sem molhar no caso, né? Porque a minha touca Está suja Eu vou lavar ela Ontem eu passei hidratação no cabelo Aí ela está cheia de creme Que eu não lavei ainda Então, enfim Foi o perrengue mesmo Eu ia colocar até saco plástico na cabeça Eu não fiz saco Está tudo sujo Então eu preferi nem colocar Vai ficar fedendo Porque, minha filha Esse cabelo aqui não é fácil de fazer não, tá? I'm walking alone The streets are empty The only thing I can see Is my own sizin And I'm getting stronger Oi meus amores, tudo bem com você aí? Olha só quem apareceu aqui, gente, pronta, tô muito linda, minha irmã também tá linda, eu gravei tudinho pra vocês, viu? Esse vídeo aqui vai depois, então vocês já vão ter visto já o vídeo que eu me arrumei e tal, e olha só, cara, tá muito linda, olha a botinha no pé, tô muito princesinha. Agora a gente tá chamando o Uber pra gente poder ir, viu? E é isso aí, eu vou continuar vlogando pra vocês. Gente, a gente tá indo agora, o Uber já veio, a qualidade vai mudar um pouquinho porque agora eu tô filmando com o meu outro telefone, porque eu deixei meu telefone novo em casa, tá? Porque foi muito caro, pra gente comprar. Gente, chegamos. Gente, cara, tá até com trânsito aqui na rodovia por causa desse festival. Olha só a fila, isso aqui tudo. Aí, vai cair, caralho. Eu quase caí aqui, ó. A gente tá aqui em cima no mate. Tomara que não chova, né, senão meu cabelo vai em conta. Gente, a fila tá intensa. Ia começar uma hora, hein? As pessoas nem entrou ainda. E eu queria... E eu queria... E a Amy queria sair de casa às 9 horas da manhã. Nossa, ia te xingar muito. Seria. Ela ia me xingar muito. Olha, esse aqui é o cabelo. Tá, mas... Toda jeito. Tá vendo que eu... Tá todo mundo arrumado. Eu também tô. Os Uber, gente, tá parando. Tudo aqui, ó. Onde que a gente desceu também. Tá até engarrafado. Não pra gente que tá vindo. Gente, vocês não sabem. Essa moça aqui, ela tá vendendo copo. Esse negócio assim. Eu e a Thaís, a gente não bebe. Do nada, eu tô comprando copo do festival. Sendo que a gente não bebe. Aí depois que eu comprei, que eu me liguei. Aí a Thaís, a gente coloca a Coca-Cola, tá tudo certo. A gente coloca refrigerante. O dela é rosa. Deixa eu mostrar pra vocês. Foda pra minha mãe. Foda pra minha mãe. Ela pegou do Felipe Rete, rosa. E eu peguei do Pozzi. Gente, olha a fila. Muito grande. Mas tá andando. Chegamos. Dá oi. Foi uma luta, a gente afila. Ela não andava por jeito nenhum. Por jeito nenhum. Diferente de todos. Diferente de todos. Incomparável. Ou inigualável. O M.C. O M.C. O oficial das palma. Cheguei, cheguei, cheguei. Gente, a volta pra casa é triste, né? Molhada que nem um pinto. Já não tá a chuva. E o pé? Todo molhado. Gente, apareci aqui. Olha, eu tô roupa de tanto que eu vinte e cantei nesse show. Sinceramente, a gente tá aqui ainda? Ó. Tá chovendo horrores. Meu cabelo já... Meu cabelo já encolheu. A maquiagem tá escorrendo. Aí, tá escorrendo. Aí, a gente tá chamando tudo pra gente poder ir embora. Sendo que ninguém tá assistindo a corrida. Porque tá dando... A localização de peça aqui é muito ruim. Tá dando endereço inválido. Olha, eu tô rouca. Sinceramente, a gente tá toda molhada. Mas a maquiagem tá intacta, né? Isso que importa. Mais ou menos, né, gente? Cara, eu gravei muito. Sinceramente. Mas... A maioria das vezes eu tava tocando música. Então eu não sei como é que vai ficar essa edição aqui, né? Gente, a Thaís tirou a botinha, cara. Ela não sustentou. Meu Deus do céu. Imagina se fosse um salto. Gente, chegamos, viu? A gente parou aqui na lanchonete. Pra gente comprar um lanche pra gente comer que a gente fazia de foda. Olha, eu tomei café hoje da manhã. Porque ela não tinha nada pra comer. Ainda tem que comer. Tá bom, Thaís? Você lanche? Olha, gente. A gente pegou já o hambúrguer já. A gente já entrou em casa. Agora a gente vai comer. Porque a gente tá cheio de fome, né? Só tomei o café da manhã. Que eu gravei pra vocês mais cedo. Porque lá não tinha nada pra comer, gente. Tinha. Era espetinho. É, espetinho de churrasco. Mas a gente preferiu ficar no lugar que a gente tava, né? Pra gente não perder. Gente. Ó, já terminei de lanche. Agora a gente tá aqui tirando maquiagem. No caso eu, né? Porque a Thaís já tomou até banho. Eu tava aqui puxando stories do meu Instagram. Entupi lá de stories. Agora eu tô puxando aqui. Ih, Thaís, esse aqui não tá saindo, né? Tá saindo que eu tô bêbada. Nossa. Não consegui tirar assim, não. Tá. Ficou muito bem colado. A gente pegou chuva e ele não soltou, velho. Nossa, a gente deve tá sentindo nervoso, né? Fazendo isso aqui. Gente, olha como que tá a imagem. Vou tirar essa maquiagem aqui, tomar um banho e deitar, gente. Tipo, eu tô cansada, viu? Olha. Gente, voltei aqui. Já tomei o meu banho, já. Já tirei a lente, tirei a maquiagem. É, a minha unha caiu, ó. Lá eu guardei, amanhã eu colo. E amanhã eu continuo gravando pra vocês. Mas eu não vou dormir agora, não. Só vou deitar ali no sofá e vou ver o filme. E tomar meu sorvetinho. Meu sorvete de sobremesa. Comprei um hambúrguer e um sorvete. De chiclete, né? Eu vou comer. E amanhã eu continuo gravando um vlog pra vocês, tá? Tchau. 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 Bom dia, vlog. Dia seguinte, né? E bora continuar com as gravações. Olha o estado da pessoa. Bom, eu acabei de acordar, né? Dá pra perceber. Tô toda descabelada. E, gente, olha. Eu nem tomei café ainda. Vim direto aqui pro banheiro pra tomar meu banho. Um banho, quer dizer. Ontem eu tomei quando cheguei, tá bom? Você vai tomar banho agora? Porque eu estou agoniada com esse cabelo. Eu fiz ele, né? Tava com prancha e escova. Meu cabelo é cacheado, então eu peguei chuva. E olha como que tá. Aqui tá cacheado, aqui tá liso e tá me dando agonia. Ontem eu cheguei muito tarde, então eu só fiz um coque também, um banho e fui dormir. Fiquei na sala uns 5 minutos e depois fui pra cama. E depois eu vou tomar café, vou continuar vlogando o meu dia pra vocês. Vou caçar um shampoo aqui agora no box, gente, pra mim. Lava meu cabelo. Oi, Thaís, tudo bem? Dava um dia pras meninas. Como que foi essa noite ontem? Boa. Minha, tu ficou mal, hein? Gente, acabei de tomar meu banho já. Já vesti até uma roupa de ficar em casa. E agora eu tô finalizando o meu cabelo com a escova polvo. Aí eu já finalizei essa parte aqui, desse lado. Agora eu vou finalizar essa parte aqui, ó. Vocês tão vendo a diferença, né? Ó. Aí quando terminar de finalizar eu volto aqui. Voltei aqui, gente. Eu apareci aqui mais cedo, né? E agora já são 5 horas da tarde, vocês acreditam? Olha a hora que eu fui reagir, gente. Olha só, 5 horas da tarde. E vou falar com vocês. Eu acordei muito cedo hoje. Aí eu fui lavar meu cabelo porque eu tava agoniada. Eu comentei com vocês, né? E depois eu fui editar vídeo. E voltei a dormir. Vocês acreditam? Eu tava muito cansada. Meu pé tava doendo muito. Aí acordei na hora do almoço. Aí almocei. E fui deitar de novo, gente. E agora eu vou continuar aqui gravando pra vocês a minha tarde. Eu preciso lavar a roupa que eu usei ontem, né? Do festival. Porque tá suja, né? Porque eu suei. Enfim, passar um polinho na botinha pra poder guardar. Aí eu vou gravar pra vocês. E é isso, gente. Meu cabelo já tá até seco já. Porque eu finalizei ele e fui deitar, né? Aí secou desse jeito, ó. Cheio de frizz. Mas até que tá bonitinho, né? E é isso, gente. Bora continuar aqui com as gravações. Gente, olha só o sol que tá. Gente, um sol de 40 graus agora. Pra vocês acreditam? Ontem choveu. Por isso que eu lavei meu cabelo hoje. Porque quando foi mais sete, pouquinho assim lá. Começou a serenar, chover. Aí, né? Meu cabelo ficou cacheado. Aí por isso que eu lavei. Aí eu fiquei até agoniada também. Arranquei as unhas também, gente. Porque tava soltando. E eu não tenho essa paciência pra ficar colando. Toda hora que soltar, né? Aí eu tirei tudo. E foi isso. E agora eu quero fazer também um pavê de óleo. Porque eu não tava de comer um doce. Aqui em casa não tem nenhum doce. Então eu vou inventar aqui algum. Pra eu não poder comer, né? Aí eu vou fazer aqui junto com vocês. E é isso. Vou lá no meu quarto agora pra pegar as roupas pra lavar. Que eu vou ter que lavar na mão. Por conta que tem pedrinho. Então, se eu colocar na máquina, vai estragar a minha roupa. Peguei aqui a roupa agora, ó. Que eu tinha colocado aqui, ó. No banco dobrada. Pra eu poder lavar. A luz daqui do quarto queimou, ó. Tá vendo? Só tá a quenteadeira ligada. Eu nem arrumei as camas ainda. Porque hoje foi dia da preguiça mesmo. A Thaís tá trabalhando. E é isso, gente. Tô lavando aqui a blusinha de tule. Aí eu tô lavando com sabão de coco. E o sal tá tinta, tá? Aqui. Olha só. Aí eu vou lavar aqui agora. Depois eu vou lavar o short. E é isso, gente. Tô aqui, né? Lavando a blusa. Eu acabei de lavar a blusa com sabão. Agora eu tô aqui enchendo o tanque. Então enchei só um pouquinho só. E vou colocar uma tampinha de amaciante. E vou deixar a blusa um pouquinho de molho. Aí depois eu vou tosse ela. Pra ela ficar com cheirinho de amaciante. Tem uma dica pra vocês. Nossa, ela tá ficando muito cheirosa. Aí depois eu não preciso nem enxaguar. Só tô cedo. Aí eu vou fazer isso. Aí eu tô te enxando. O que eu vou usar é esse daqui da IPN. Ele é muito cheiroso. E é baratinho. Seis e pouco no mercado. Aí eu vou colocar uma tampinha. Olha, gente. Coloquei a blusinha aqui, ó. Agora é só tosse e colocar no varal pra secar. Aí fica muito cheirosa a roupa. Então, gente. Tô aqui na cozinha agora. Aí eu vou fazer um pavê de óleo. E decidi compartilhar com vocês, tá bom? Porque eu tô aqui gravando o vlog. Então eu vou mostrar um pouquinho pra vocês. E vou mostrar agora os ingredientes que leva. Aí depois vocês vão acompanhando enquanto for fazendo, entendeu? Aí, ó. Pro creme branco, a gente vai precisar de leite. Uma caixinha de leite moça. Uma barra de chocolate, ó. De chocolate branco. Se você quiser colocar, é opcional. Essência de baunilha. Aí eu vou colocar, porque aqui em casa tem dois ovos. A gente só vai usar gema. E amido de milho. Aí depois a gente vai fazer, né? Aquele processo de colocar camada de creme branco. Com biscoito. Aí por cima a gente coloca, né? Aquela ganache de chocolate. Aí vamos precisar também de uma barra de chocolate ao leite. Eu gosto do ao leite. Não gosto do amargo, não. E duas caixinhas de creme de leite. Aí eu vou fazer aqui agora. E vocês vão acompanhando, tá bom? Porque eu não vou ficar falando não. Senão eu vou falar muito nesse vlog aqui. Aí vocês vão vendo aí. I've seen a lot of change Been through a lot of pain Some things are not the same As they were a year ago But all will be okay I move on each and every day The past is where it stays Way back a year ago I've changed for the better this time I thought I would never be fine I strive just to say I'm alright And for the first time in a long time I'm alright I've seen a lot of change Been through a lot of pain Some things are not the same As they were a year ago But all will be okay I move on each and every day The past is where it stays Way back a year ago I ain't going back I'm not falling I'll push all my chips and call all in I'll bet on myself You keep stalling I hear destiny And it's calling I'll keep my head up high Through the downs and lows And we're all going live Still nobody knows But I'ma choose what's right And take what comes and goes And ain't no one in life Holding me back no more I've seen a lot of change Been through a lot of pain Some things are not the same As they were a year ago But all will be okay I move on each and every day The past is where it stays Way back a year ago But if I lay down and I play dead And I stay dead Out of my head Under my bed Think you're something Out of my nightmares See me right there But if I lay down and I play dead And I stay dead Then will you get bored A killer Silhouettes of you are like a taunt Never really noticed what you want With you I don't ever feel calm I can feel the sweat inside my palm Play with me like cats and a string You don't understand the pain it brings You don't ever wanna give me wings You don't ever wanna set me free You know I'm addicted to you And it's twisted You've been gifted with the evil voodoo Got me coming back for more Even when I've been screwed Dolls full of pins Pierce my heart straight through I got issues in my head I like you in my bed But you keep me on red Oh Everything is like a test I better not text Or I'll come off desperate But if I lay down and I play Gente, olha só como ficou o pavê Ficou muito bonito, né? Olha só Aí eu coloquei aqui, ó Esses biscoitos aqui em cima Pra poder enfeitar E esses farelos aqui, ó Aí ficou assim Agora eu vou colocar pra gelar Mas antes eu vou colocar um papel Sofilme Pra não ficar assim aberto na geladeira, né? Aí eu vou colocar lá E olha só Tá muito gostoso, gente Olha isso aqui Ficou bonito, né? Uhum Bonito Olha, acabei de colocar ali na geladeira E pensa num calor que tá aqui O chocolate até derreteu Coloquei ali em cima pra mostrar pra vocês, né? Quando eu fui fazer o pavê Tava mole, mole Minha mãe tá aqui, ó Tá louco Tô fazendo mingau de milho Quem gosta de mingau de milho? Pra fazer uma pro gaufe dela O pai dela Ela falou que o meu pai mingau que ele pediu Tá calou, né? É aqui Com a cara no fogão, num calor desse É difícil Mas eu fiquei, né? Fazer o quê? Agora eu vou lavar a louça Olha aqui, me espera Vou mostrar, mãe mingau Vou mostrar, mãe mingau Deixa eu ver a câmera Pra quem é que mostra o mingau? Olha só o mingauzinho que ela tá fazendo O milho aí com espiga de milho, hein? Já colocou a canela? Não, a canela é só no fogo prato da canela Ah, tá Eu não gosto disso O povo aqui em casa gosta Gente, eu vou jantar agora Minha mãe fez nesse miújo aqui Aí coloquei esses negócios de caldo aqui Nó, de carne em cima Que eu gosto de bem temperado mesmo Botei guaraná aqui pra me tomar a fã Tá com o leite ali E tô aqui assistindo um pouco de vídeo no YouTube Gente, terminei de jantar E agora eu vou comer, né? Minha sobremesa Gente, eu tô aqui provando O vídeo tá muito gostoso A essência de baumilha dá um chão assado Um gostinho a mais Uma delícia Faço uma coisa de vocês Vocês vão gostar Vou agora tomar um banho Gente, que hora Eu tô com essa roupa aqui desde cedo, né? E pra me dormir daqui a pouco Tá fresquinha, né? Então eu vou caçar uma roupa aqui Pra não poder colocar E é isso Peguei aqui Colocar a camisola Peguei roupa do baral e coloquei ali no sofá Aí amanhã eu guardo Agora já são nove e pouca da noite Todo mundo já foi dormir Só a Thaís que tá acordada Mas ela tá lá no quarto Minha mãe truncou até a porta daqui da hora de lavar Aí eu vou abrir aqui Tendo pegar um negócio ali E tomar meu banho Olha Esse rosto aqui tá puro óleo Tá muito calor Ai, vocês querem ver? Amanhã já vai estar chovendo Que é assim Voltei aqui, gente De banho tomado Coloquei um pijama Tivei a lente Lavei o rosto Coloquei a contenção do aparelho Vocês viram? E, gente, lá no festival Eu não consegui gravar muito pra vocês Por conta dos direitos autorais Porque era impossível de falar com vocês E também porque eu fui pra me se divertir Enfim E eu vou ficando por aqui Porque eu não vou fazer mais nada Eu vou ir dormir E se você gostou Deixe seu like Se inscreva se você não é inscrito E vão ver outros vídeos aqui no meu canal também Que tem vários vídeos legais Pra quem quiser ver o vídeo de espadeio Vão lá ver, tá bom? Que eu fiz o meu cabelo Foi um vídeo de espadeio bem legal Eu gravei tudo bem pra vocês Até isso que fez pra mim Escova e prancha no meu cabelo Lá eu mostrei pra vocês E é isso, meus amores Até o próximo Beijos e tchau